Tá gravando? E aí rapaziadinha, tudo bom com vocês? O Sabex termina aqui pra mais um vídeo. Sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Agora é meio dia e meia, tô chegando em Tubarão. Fui fazer uma operação ali no pé da serra, tô voltando pra casa. Vou passar no restaurantezinho, eu acho, pra almoçar, tem uma churrascarinha boa. Não gosto de ficar almoçando em restaurante. Quando eu tô assim, por casa, né? Pra evitar gasto. Mas em casa não tem comida, já sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Acho que vou me dar o buchinho de almoçar, vem no restaurantezinho, ó. Tomando aqui a minha água. E vamos fazer, vamos bater um papo com vocês aí já. Rapaziada, já passei no mercado, no Atacadista. Tô indo pra praia hoje, sexta-feira, carnaval. Já passei no Atacadão, já comprei os meus sobrimentos, budô reis. Tem duas caixinhas aqui e tenho, acho que, mais uma em casa. E comprei a carninha também e tal. Alguma coisa menorzinha eu compro na praia mesmo. Tô indo hoje e volto na terça-feira à tarde só. Aí, Hermínio, tu não trabalha no carnaval? Cara, meus clientes fecham, entendeu? E aí, consequentemente, eu não trabalho. Eu até tenho uma entrega na segunda-feira de carnaval. Eu vou a Floripa. Vou carregar a carguinha aqui bem cedo. Vou carregar a carga hoje. Vou deixar o burrinho em casa carregado. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, eu vou ali, pego ele. Umas cinco horas da manhã, cinco e meia e arrocho pra lá. Chego a descarrega, oito horas, volto. Vou estar em casa ali dez horas, dez e meia na praia. Com as calças na mão, dez e meia. Então, não vai influenciar em nada. Eu até prefiro fazer segunda-feira, que as rodovias estão bem desertas. Hoje, cara, vou te ser bem sincero. E vou até torcer pra que não tenha mais nada, porque as rodovias estão assim, ó. A 101 aí, o pessoal vindo do Rio Grande do Sul. Meu amigo. Os pedágios, a FIVA, FIVA, cara. Aquela região de Floripa aí pra cima. Então, a chance do cara dar uma batidinha, dar uma cagada aí, dar uma encostada. Pegar aí algum mais empolgado, emocionado. Né? Então, ficar de boa aí em casa, que tá muito bom. Na quarta-feira de cinzas, a gente começa de novo a todo vapor. Tá certo? Rapaziada. De manhã, já fiz meu treininho. Já, uma coisa também, cara, que é bom a gente sempre bater em cima. Todo detalhezinho que tu puder fazer, te deixa um detalhezinho acima do teu concorrente, entendeu? É um diferencial. Tudo, tudo, tudo. Tudo, qualquer coisinha que às vezes tu não dá bolinha, faz um diferencial. E até a força física. Eu tenho um cliente, cara, que bata o caixa, pega o peso, pega o saca de 25, pega o caixa de 20, 12 quilos. E se o cara não tiver uma força física, um condicionamento físico, tu vai passar trabalho. Já pensou? Tu vai fazer um frete e tu não dá conta do peso, da carga, chegar lá, tu desiste na metade? Ou finaliza morrendo? Ou tem que levar ajudante? Aí tu vai ter que cobrar mais por o ajudante? E aí o teu frete acaba ficando acima do concorrente, tu perde a operação? Uma coisa que tu poderia fazer? Eu, quando eu faço um orçamento que tem, que envolve fazer força, eu já coloco isso embutido no meu frete, né? Eu não vou cobrar a mesma coisa de uma carga que eu vou chegar lá no cliente, a empilhadeira vai encostar e vai botar no churro e eu vou embora. Por mais que a distância seja igual, eu vou perder tempo e vou me cansar. Mas eu consigo. Eu já vi alguns dizer que fazem só o transporte, que não se envolve com carregar e descarregar, mas isso envolve mais em caminho, em mudança, eu já vi. Porque a pessoa que contrata, ela quer alguém pra botar e tirar, ela não quer carregar e ela não quer lá descarregar, entendeu? Pode ser que até tenha alguém pra carregar na empresa que tu carregue, mas na hora de descarregar eles não tem, não tem ninguém pra descarregar. E tem pessoa que não faz. E eu faço, né? Porque senão o cara perde. Dá uma embutida, melhora um pouco o valor na hora de passar o orçamento, bota o valor do descarregamento, deixa isso no preço, mas fechou, fechou, vai lá e faz. Eu tenho um cunhado que tem problema nas costas, queria trabalhar com isso, mas não deu, não deu. Ele tem que se agachar, tem que entrar no baú, tem que ficar de gatinho dentro do baú, tem que subir escada, descer escada, bater 20 quilos, não é pra ele. Até levou um ajudante, mas aí fica caro, uma diária de um ajudante aí, é um sem conto, cara, né? É pro cara ficar o dia todo contigo, né? E se tu precisar de um ajudante pra uma operaçãozinha só também fica caro, hoje em dia ninguém sai de casa por menos de 50 pilos. Então é complicado depender de ajudante, né? E eu aumento o meu valor, porém, eu descarrego, né? E é um valorzinho que fica pra mim também. Então se tu puder fazer um treino, fazer uma musculação funcional, né? Usar uma daquelas cintas de barriga, caso tu tenha as costas já meia zoadas. Ou então tu vai pra internet, a internet pessoal, na maioria, na grande maioria não tem esse problema. Mas ainda tem, por quê? Tem dois tipos de entrega de internet. Tem aquela pequenininha, levinha, que tu ganha lá por notinha. Mas é camiseta, é celular, é tablet, né? É livro. Então, essa paga um pouquinho menos. Mas tem algumas que eu vejo que pagam melhor, mas esse melhor também não compensa porque são cargas grandes e pesadas. Por exemplo, não adianta nada tu fazer, vamos supor, tu receber 4 reais a nota, que é o que eu vejo aí que o pessoal comenta e tal. Tem uns conhecimentos que fazem aqui da região. Mas aí a carga é ar-condicionado, frigobar, cervejeira, micro-ondas. Além de ser pesado, cabe pouco volume no carro. Então não adianta, cara. Eu vejo os caras aqui em paro com um carrinho, entregando ar-condicionado esses grandão, split, um ar desse split. São duas caixas, né? Tem o aparelho que vai interno e o aparelho que fica dentro. Então são duas caixas e grande. Então não adianta. Eles pagam 4 reais. Não adianta o cara botar, cobrar 4 reais e botar 12 entregas. E se matar pra fazer as 12 entregas. Então pega a caixinha lá por 2,80, 3,20, 3,10, sei lá. Quanto é que estão pagando agora? Mas que faça então 40. Então nisso o cara ganha no volume, né? Não ganha no peso, ganha no volume, né? Eu acho um absurdo. Já pensou? O cara fazer entregas de internet, cara, comprando 4 contas e tem que fazer força ainda. Ou o cara tem que levar um ajudante pra fazer força porque o cara não consegue. Né? Em 2. Tudo que eu boto aqui no baú eu tiro. Tudo. Tem carga mesmo que eu, cara, que eu, olha, eu tenho que tracionar legal, mas eu consigo. Né? O que não dá, a gente é... O que não dá pra descarregar, que foi poucas coisas, o cara até leva um ajudante. Mas aí é uma vez ou outra, né? E eu conheço aqui um senhor aqui que ele é muito bonzinho, mas ele ir pra força não dá. Então ele tem que entregar mais a internet. Já tem uma certa idade já, né? Já tá perdendo 60 anos. Ele diz, não, eu não tenho algumas cargas, eu tenho que rejeitar. Eu não consigo, né? E se eu for cobrar também levar um chapa também não adianta porque aí praticamente o lucro do meu frete vai no chapa, né? E se eu for colocar o valor do chapa também, aumentar também pro cliente no frete, fica muito caro e o cliente não quer porque vai chamar o motorista mais, sei lá, jovem, mais forte, que vai cobrar o valor do frete e vai fazer. Então é uma sinuca de bico. Então fica uma dica aí, então, pessoal. Tá cuidando da sua saúde, cuidando da sua forma física. Façam-se musculação quem puder. Façam um agachamento bacana na hora de erguer a caixa. Questão de postura também, o funcional também é muito bom. Pro cara não saber pegar a caixa, não envergar a coluna, dar aquela arranca. É porque eu tô aqui sentado, se não eu vou mostrar pra vocês. Elevação de ombro é muito importante também. Aqui, ó, eu trabalho muito meus ombros porque eu pego muita caixa aqui, ó, e vai cansando. Às vezes a caixa não é nem tão pesada, 10, 12, 15 quilos. Mas o problema é a distância, o cara anda 500 metros, uma caixa, daquela ali eu sobe escada, 4, 5 vans de escada em lugares que não tem elevador. Então, querendo ou não, esse detalhezinho também é importante, tá? Qualquer detalhezinho é importante pro sucesso do teu negócio todo. Não menospreza cada detalhe. O que tu, às vezes, pra ti é frescura, cara. Faz a diferença na hora de tu conseguir um serviço bom ou de tu fidelizar um cliente. Cada detalhezinho desse ajuda. Às vezes é até imperceptível. Mas o cliente, alguma coisa no cliente faz fidelizar e nem ele sabe o que é. É a tua fala, é a tua dicção, é o jeito que tu se veste, é como é que tu te posiciona, é a limpeza do teu veículo, é a situação do teu veículo, é a ferramenta que tu usa. É um horáriozinho. Não é só aquele negócio de cumprir. Ah, eu fiz o horário, eu pego. A maioria consegue pegar e levar. Não sejamos hipóteses achando que só nós conseguimos fazer o horário, tu bota em cima e leva. Mas é o diferencialzinho que faz a diferença, né? Então, qualquer coisinha faz uma diferença na hora de fidelizar. Então, eu sempre digo, invista. Às vezes, assim, as coisinhas que tu não tem, que tu acha que é imperceptível. Pô, tu vai chegar num cliente, tu tem que estar cheiroso. Tu tem que ter aqui, ó, a necessaire. Vamos ter, bota um desodorante sempre que tu for entrar numa sala de cliente. Se tu vai falar perto, vai conversar. Tem ali um chicletinho. Tem uma prancheta pro cliente apoiar pra poder assinar a nota. Uma pranchetinha. Uma pranchetinha de madeira pra assinar o canhoto. Tenha sempre canetas, porque é chato. Primeiro que o cliente não tem onde apoiar, fica achando o lugar. Daqui a pouco a caneta eu não tenho, perdi, não dá. Tem uma caixa de caneta. Eu compro uma caixa de caneta a cada 40 dias. Vai deixando, vai perdendo, vai deixando. Daqui a pouco compra de novo. É uma limpezinha do teu carro. Então, essas coisinhas, caras, que vão fazendo do teu diferencial, né? Então, é isso que eu... É a dica de hoje, tá certo? Então, agora eu vou almoçar. Vou pra casa. Vou ficar de prontidão, né? Caso alguém me chame. Vou organizar aqui algumas contas que tá fechando o mês já. Vou ver como é que tá a situação de carizão de crédito. Vou ver se... Ver também alguns pagamentos que tem também pra entrar. Quem pagou, quem não pagou. Se quem pagou tá pagando dentro do combinado. Se quem não pagou, vai pagar depois do carnaval. Então, eu vou pra casa, então, pra dar uma... Uma administrada no meu negócio. Até que alguém me chame e eu vá pra rua, tá certo? Um abraço pra vocês aí. Rapaziada, divirta-se no carnaval. Todo mundo merece, todo mundo trabalha. Então, é divertir, não é pecado. A gente trabalha pra isso. Pra trazer o sustento, o conforto e dar uma voltinha. Quem não gosta de carnaval... Na verdade, o carnaval que eu vou, que eu digo, é pra praia descansar, né? Eu não sou de fluir, eu nunca fui, né? Ainda mais casado com um filho de seis anos. E a mulher pra ganhar agora, em abril, o segundo bebê. Vou carnaval pra diversão, que eu diria pra praia. Ficar na rede, botar um guarda-sócio, até o dia bom. Tomar uma cerveja, tomar a minha gelada. Bater papo com os amigos, receber um amigo lá em casa. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Divirta-se, não é pecado, né? Dentro de moderação, aproveite bastante. Quem for trabalhar e for estar na rede das rodovias aí, que Deus cuide de vocês. A atenção, porque a gente sabe que não é só a gente, né? Nós somos profissionais, estamos dirigindo, estamos de boa. Mas tem muita gente alcoolizada nas estradas, né? Então, bastante atenção, tá certo? Quem for se divertir, divirta-se, aproveite. Quem gosta de fluir, vá pra fluir. Quem gosta de descansar, que nem eu, ficar em casa, de boa. Uma prainha também. Um bom carnaval pra você também. E você que vai trabalhar, que está na rodovia, cara, que Deus te abençoe. Tu é um cara diferenciado. Tem 11 milhões de desempregados no Brasil. 11 milhões queriam estar no teu lugar. Tá trabalhando? Não fique chateado, não. Agradece a Deus. Tu é um afortunado, tu é um abençoado. Tá certo? Gente, é isso aí. Então, um abraço pra vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. Tudo bom. Tá gravando?